Música 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 E vai vir tudo visto. O que é isso? É mais rápido! E não os atui. Você colocou seu marco nisso, que eu vou colocar você no morro! Você trabalhou o circuito de sangue por alguns anos, sobrevive e se tornou campeão, então, talvez, eu vou começar a casar com você, para um golpe em torno. Não há tempo, Torbone. Eu preciso ir para os torno agora. Ok. Talvez, nós possamos encontrar um lugar para um homem de seu temperamento. Sim. Em volta para um favor. Um muito perigoso, talvez suicidado favor. Hein? Você vê? Você vê essas? Essas são luzes. Mas elas falam. E quando eles falam, eu falo com eles. Mas, se um homem, um homem muito desesperado, eu vou encontrar um novo homem. Você me seguiu, Wastelander? Você quer novas? Eu quero novas. Eu quero novas mulheres! Sim! Eu quero muitas delas! Eu vou perguntar com eles todos! Os gangbancos! Os gangbancos! Os gangbancos! Os gangbancos! Os gangbancos! Os gangbancos! Mas ninguém vai me ajudar! Você sabe por quê? Porque eles não tem os pedaços para ir para o país. Me diz para ir para ir para o país para ir para ir para ir. Os gangbancos... O que é que você paga de lardos? Primeiro ele quer uma corrida de erros. Isso é boa notícia! Que está no meio do deserto. No crio, não é? O que você... Tchau Olá! Eu vou abrir o porto. Ah, porto sim, mas não posso abrir o que eu quero abrir. Ah, porto sim! É uma mazinha de droga. Nós não podemos ir. Agora eu vou abrir o porto. Não. Ah, não. Ah! Ah, não. As camadas... Não. 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 este caminho, ou riscamos estar perdidos por sempre. Isso deve ser isso. Próximo! A torre! A Black Beacon para aqueles tênis de doom! O que é fantástico! Eu gostaria de voar! Sim, sim, igualito. Mas sabe o que eu te digo? Antes de entrar, para algo assim. Eu vou fazer minha coisa! Por chacacho. Não poderei melhorar as ferramentas, não? Não, acho que isso é uma secundária. Parece que o Underdune era um aeroporto. Muitos históricos sobre esse lugar. Não somos muito famosos, irmão! Você está prontos, sã. Essa espécie de mística, o que é um templo de Paganos que está estudando? Focas, estamos aqui para os mobs. Não te engano, drag. Oh, o que horror nos espera em que glúte. Deixe seu olho, e você vai ficar com isso. Não, 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 isso não é certo, não é certo, não é certo. Para trazer eles ao oposição, isso vai ser nosso caos. Música 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 Vamos ver que comerse uma dessas é quase morir. De Insta, sabe? Cuidado! Agora não, porque é melhor o carro. Estão aqui, nos assistindo, escondendo. Se não pudermos baixar essa ponta, não irá mais mais. Vou fazer isso. Estou aqui. Oh, mas correta! Eu sinto que tem os olhos raros em nós. Em contra ela! Eu também os noto. Por que não atacam? Por que não atacam? Por que não atacam? Há perguntas que é melhor nunca fazer. Vamos sair daqui, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É muito maior. Essa missão me põe os nerviosos. Você sabe o que estão aí? Você sabe? Os olhos e jovens, eu ouço que eles estão escorrendo como os livros. Tudo está morto aqui também. Temos que continuar. O que nunca termina? Os moldes. Oh, joia! Oh, as garotas! Nós conseguiremos eles. Nós trazemos eles de volta para a grande bagagem de gás. Nós vamos. Mas... Como eles conseguirem? Não por carro, de qualquer forma. Oh, estarei lentamente. Quem sabe o que o terror está sendo fechado... É, eles todos são. Os carros são erros. Os carros são erros... Os carros estão sendo fechados. Quando eu tenho uma linha não, o que é isso... Mas ainda não é uma merda... O que é o chatele nunca será? O que eu vi? Não acontece nada, eu não vou por você. Você não vai por mim, eu não vou por você, eu vou por você. Onde você está indo? É apenas um monte de maniquins. O restaurante... tem que estar de este lado. Eu vou por você. Deberia estar perto agora. Ah, está lá. Pegue as luzes e saiba. Deberia ser suficiente para os pincelos. Estão para o b歌. Tchau, eu sou! Tchau, eu sou! Não, pra mim, não. Tchau, eu sou. Tchau, eu sou. Tchau, eu sou. Se vai abrindo pouco a pouco, filho. Vai cobrir uma. Vai cobrir uma. F***, filho... Me dá igual. Vem, que fojen! Que fojen! Corre! Você tem as mulheres! Corre! Vamos que eu tenho as luzes! Corre! Vamos! 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 Vamos, vamos! Fala! Fala! Não me pegue aí, filho de puta! Recarga mais rápido Tchau Não, não, não Não, 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 não. Ok, guay Não, não, não. Ok, guay Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas... você ainda está vivo. E agora estou com os rices. Parece que você ganhou isso. Vamos ver... Isso pode funcionar. Você vai ter um pouco de acidente. E presto! Um novo concurso! Qual é a sua mão, garoto? Um novo concurso. Você precisa de um parceiro. Alguém se derrubou a combinação. Alguém se derrubou a combinação. Não tem muito mais para escolher. Eu vou correr. Super feliz. Ok. Ok. Eu vou... Eu vou bem. Eu vou bem. Eu vou ficar aqui. Eu acho que aqui sim. E cada vez que isso me... Me restaura melhor também. Joder. Eu vou. Eu vou. Não. Sempre igual E... 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 Tchau, tchau! Todo lo que se acerca a la carretera lo segundo, pero... ...no se acerca a la carretera... ...no se acerca... ...nos 하니까 كτα étapelMAN Puma la carretera... ...nyiscoosa... ...uno se acerca a la carretera... ...la carreteraní... ...no es conveniente... ...paraoperar del aire, por favor... ...cosmos... ...no es de margen por Ja practiced� alleyî... Olha! Aqui está! A partida da guerra! O mestre Krohtasel está aqui! Você tenta rafá-lo com os olhos. Ele é o que quer ver sobre lutar. Mas se lembra! Todos vêm aqui para lutar, sabendo que eles riscam suas escadas! Os jogadores estão prontos para morrer! Oh! Um vendedor vem! Eu, Krohtasel, pedi-te-te-te-me ao Círculo da luz. Ao Círculo da... Espera. Eu vejo que você não está aqui para lutar. Eu posso ver isso em seus olhos. Eu estou procurando um lutar para entrar na corrida de gás. Eles dizem que vocês conhecem todos. Um velho velho, como eu, é fácilmente afastado. Eu posso ajudar você, depois de tudo. Dê-me um nome. Só um só. Tenderloin. Ela já era grande. Agora, ela se arrumou o vaso, dia e noite. Eu também não faço nada. Eu também não faço nada. Eu também não faço nada. Eu vou beber... E vou rellenar. E vou rellenar. Estará plena? Estará a medias? Está plena. Estrellas? Estará? 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 Estará形atание e¢? Estará? Estará? Preciso de um litoral. O que você quer dizer para mim? Você quer me lutar? Não, eu preciso de um litoral. Alguém para se juntar para a Gastown Races. Ah, Races. O sabor de sangue em seus olhos. Seu próprio, alguém de outro, não importa. Você está vivo enquanto a morte está todo mundo. Você quer me juntar? Sim, se você faz algo para mim primeiro. Eu falo que eu falo com o Crawdazel. E eu sinto que vou ficar soberto e me matarei com você. Ok. E qual é a dúvida? Que co... E tu? De onde coño vienes? Casi super gratuito a hostia que me has dado. Que cobertura. Que cobertura? A Tenderloin está morta. Há! Essa é a sua conta? A profissional fume-head ela é. Crow pode levantar uma unha e limpar a selada. Mas minha caridade não é livre. Estar o seu desejo. Lá de baixo. Você corrige para Crow. Aqui. Agora. Você trouxerá-la, e a espelha-la. E as pessoas tiram-la. Eu deixei-la. Ok. Não. Não tão rápido, Buck. Você não está caminhando aquele buraco funk aqui. O cabelo não é adequado para a minha fina. Só os demônios de velocidade na esta carreira. Você atuou aquele carro certo. Então você caminhou a minha coragem. Não caminhou até o carro é mais rápido. Sim, sim, mais rápido. Mais rápido que eu posso fazer. Mas eu preciso de partes. Então vamos pegar eles. Outro que vem da nada. Tem um lugar para ir. Pimkai. Mas o seu reino está todo construído por escrotes e savagas. Meu Deus. Meu Deus. Quem,ая de mim. Que descoge, não vai ficar. Amém. Nyane e descoge, não vai ficar. Que descoge. O mais ruim do Dodon. Vamos lá.